Fala galera, Neila Torraca com certeza você conhece de muitos papéis na TV E após passar 50 dias na UTI, o famoso decidiu quem vai ficar com todo o dinheiro que ele ganhou durante mais de 50 anos trabalhando na TV E aí, você sabe com quem? Neila Torraca, um dos grandes nomes da atuação brasileira, coleciona papéis que marcaram gerações em produções de sucesso Principalmente em novelas da TV Globo, como Cravo e a Rosa, Da Cor do Pecado, Beijo do Vampiro, Como Esquecê-lo, como Vlad em Vamp O veterano, hoje com mais de 80 anos, diminuiu bruscamente seus trabalhos na TV, no teatro, no cinema Para se dedicar à vida com o marido, o diretor Ed Botelho Principalmente como lidar com situações delicadas, saúde, já que eles têm mais de 80 anos Em 2012, Neila ficou quase 50 dias na UTI, após passar por uma cirurgia de retirada de vesícula O procedimento ocasionou uma inflamação nas vias bilares e se espalhou pelo corpo Segundo Neila, o sucesso mexeu comigo, não sabia que o sucesso era tão violento desse jeito Fiquei com medo na época, fiquei doente, comentou ele ao site da TV Cultura Por conta disso, o artista disse que já definiu as questões relacionadas ao seu testamento Por não ter filho, Ney revelou que vai deixar todo o seu patrimônio acumulado durante anos Na TV, no teatro e no cinema, para instituições que cuidam de cultura Que cuidam de pessoas carentes, que como ele, vão ficar velhos um dia e não vão ter para onde ir Muita gente achou o ato de Ney muito nobre, muito querido Já que instituições como a Casa dos Artistas vão receber parte da fortuna de Neila Torraca Quando um dia ele nos deixar A gente espera que demore ainda muito tempo E aí, gostou de saber que ele vai deixar tudo para os artistas? Curte, comenta, compartilha, palco social Tchau, tchau 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 Tchau